Essa é uma grande oportunidade, sim, é a maior luta da minha carreira. Eu acho que se não fosse o cinturão, se fosse uma luta de três rounds, também seria a mais importante. A luta mais importante para mim é sempre a próxima. Você acabou de ser colocado no round da fama do Glory e agora para o atleta conquistar mais rápido duas categorias no ABC, isso te faz sentir especial como lutador? Com certeza, é uma coisa que algumas ou muitas pessoas tentam e eu estou tendo essa oportunidade e isso acontecendo vai ser uma coisa muito especial para mim. Você vai ser o mais violento do ano, você a comporta? Bom, eu acredito que sim pelos estilos, é um cara agressivo, eu também sou um cara agressivo, nocauteador, então tem tudo para ser agressivo. Não dá para saber se ele vai ser o cara mais duro, mas pelo que a gente vê, é um cara agressivo, um cara experiente, foi campeão, então vai ser uma luta dura, isso aí eu tenho certeza. Comparado com o Adesanya, o Adesanya, o Adesanya tem um estilo diferente, eu acho que a diferença maior ali entre os dois é a força, onde teria uma preocupação a mais, mas eu acho que o Adesanya é um cara mais difícil. Comparado com o Adesanya, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei se já acabou, talvez, não sei, vai voltar em 2027, então não dá para ver o futuro. O que a gente pode esperar de você no sábado? Bom, sábado pode esperar um show de luta, uma luta agressiva, como todo mundo está esperando, eu acredito que vai ser, e é isso, a galera vai ganhar muito com essa luta, vai ser um show. Você foi campeão e poderia esperar o melhor? Bom, claro, esperar sempre o melhor, eu estou muito confiante, estou feliz de estar aqui e tendo essa nova oportunidade. E o pessoal te agradeceria muito, você quer mensagem para os fãs franceses? Bom, para todos os fãs franceses, um grande abraço aqui, fiquem atentos aí, sabadão vai ser um show de luta, é, pô, acho que, claro, sempre uma luta perigosa, né, mas, pô, estou muito confiante e conto aí com a torcida de todos vocês. Obrigado.